Prepare o seu coração, que lá vem a história de emoção, lá vem a unidos do virador. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui. Virar virador, iluminou, o brilho do olhar voltou. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui. Virar virador, iluminou, o brilho do olhar voltou. Se tem magia, encanto no ar, eu vou viajar, ouvindo histórias, de um livro secreto, mistério sem fim. Com a voz esperta, a infância em mim, em cada verso, sou mais um menino, que muda a sorte e cela o destino. Lançado o ventiço, pra vida virar, no bem ou no mal, é carnaval. E na fantasia, a minha alegria é um sonho real. No reino da ilusão, o amor seduz o vilão, no porto de fadas, a felicidade. E bate o meu coração, pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá. No reino da ilusão, o amor seduz o vilão, no porto de fadas, a felicidade. E bate o meu coração, pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá. E vem ouçou, e vem ouçou desafiar, a lina divina, matou no mar. Cego pela sede da ambição, carregando a cena dessa maldição. Seres da sombra madrugada, o metrô caminhou na escuridão. Mas a coragem, que me faz lutar, é a esperança, razão de sonhar. Imaginar e vem nascer, no sol de cada amanhecer. Nas cinzas botar, nas cinzas vencer. Quem me vir chorar, vai me desolir, pode acreditar, o amor está aqui. E na vida novo, o brilho não já acordou. Quem me viu chorar, vai me desolir, pode acreditar, o amor está aqui. E na vida novo, o brilho não já acordou. Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar ouvindo histórias De um livro secreto que serve sem fim Vovó de esperta, infância em mim Em cada verso, sou mais um velhinho Que tudo dá a sorte e sempre deixou Lançado em Jesus, a vida virá No meio do mal, é carnaval E na mão da minha A minha alemão foi real No meio da edição, a voz é um vilão No porto de armaz, a felicidade Invade o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do mar No meio da edição, a voz é um vilão No porto de armaz, a felicidade Invade o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do mar E me derrubou de navegar A vida divina, uma louva Cego pela sensação Arredando assim a tensão da condição Fez a sorte amadigada E neve caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz mudar É a esperança, ação de sonhar Imaginar que nascer E com o sol de cada amanhecer Mas se faz voltar, mas se faz vencer Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, vou estar aqui E na vida todo, me mudou E mudou, me mudou Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, vou estar aqui E na vida todo, me mudou E mudou, me mudou E me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, vou estar aqui E na vida todo, me mudou Alume a comunidade O primeiro olhar concorre Melhorar concorre Melhorar concorre Sou o viradouro Sou o viradouro Sou o paixão Sou o viradouro Sou o viradouro Sou o viradouro Sou o viradouro Sou o viradouro